Salve pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao canal do Marco. A gente tá fazendo a gameplay do jogo chamado Project Zomboid, que é um jogo de sobrevivência pós-apocalíptico com zumbis. Esse aqui é o nosso personagem, Miley Cyrus. Dá pra ver aqui que ele tá perdendo peso, tá com 69kg. Isso é ruim, ele deveria aumentar de peso, senão ele vai começar a ficar fraco e ele já tem aqui o traço magrelo. Esses são os outros traços que a gente tem e ele é um bombeiro de profissão. Nos últimos episódios a gente acordou no quartal de bombeiros e aí a gente limpou o quartal de bombeiro, tomou-lhe um mordidão no pescoço, saímos vivos, limpamos a delegacia. E então a gente veio pra cá, tomou essa casa, conquistamos um carro. Eu retirei as coisas do carro, tá tudo aqui no chão. Inclusive a gente tem pregos necessários já pra fechar esse muro. Só que eu tô pensando, cara, eu não vou fechar esse muro aqui agora. O que eu vou fazer é o seguinte. Vamos abrir um mapa aqui, ó. A gente vai descer aqui o quartal de bombeiros e ter umas casinhas aqui com garagem. E a gente vai fazer o que? A gente vai procurar geradores. A revista de como utilizar geradores. Porque o gerador é muito importante pra quando a luz acabar. E a gente vai precisar dele pra pegar gasolina no posto de gasolina. E pra conservar os nossos alimentos na geladeira. E então fechar esse muro aqui, mesmo que essa casa seja muito perto do centro, eu acho que dá pra esperar um pouquinho. Até porque como vocês viram, olha só. Já tá aqui, ó. No dia 4, quase indo pro dia 5. E a gente já vai ter logo também mais uma preocupação. O helicóptero. A gente tem que começar também a se preparar pra começar a coletar água da chuva. E fazer a nossa plantação. A gente achou na garagem aqui ao lado, umas sementes. E a gente também vai fazer essa plantação. Então se a gente achar uma pá de jardinagem também já vai ser muito bom. Olha só aqui os aprendizados do nosso personagem. Aptidão física. Só falta um ponto. Força, falta 4. E ele tá aqui indo pro nível 4 de machado. Contudente longo tá indo pro nível 1. Manutenção indo pro 2. Carpintaria indo pro 3. Eu vou precisar de carpintaria 3 pra fazer uma porta. Então se nesse meio tempo eu conseguir aprender carpintaria também já vai ser muito bom. A gente vai aqui entrar no carro. Mais cedo passou uma horda de zumbis aqui, cara. Aqui na direita aqui, ó. Descendo lá pro centro da cidade. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Principalmente andando de carro. O carro faz barulho e a gente é mau motorista. Eu já tô aqui todo equipado. Tô com outro machado já nas costas. E o pé de cabra na mão. E a gente vai andando aqui com cuidado. Porque somos mau motorista e porque o nosso FPS também tá horrível, né? Vamos dar uma olhadinha aqui na frente. Ver se tem horda, não tem nada. A gente segue. E aí a gente vira aqui, né? Depois do estacionamento a gente vira à esquerda. Pega ali a reta do quartal de bombeiros. Olha, tem amigos aqui. Não é uma quantidade muito grande. Daria até pra gente matar. Só que eu não vou mexer com eles agora, não. A gente tem outras prioridades, a não ser ficar lutando com zumbi. Quando o jogo avançar mais, a gente pode fazer umas maluquices de... Tacar fogo neles, tacar molotov. Ligar uma sirene de um carro de ambulância, de um carro de polícia, sei lá. Mas agora a gente não precisa. Vamos aqui. Oi, cuidado. É bom também evitar ficar acropelando os corpos no chão pra poupar os pneus. E se você bater de frente, você arrebenta teu motor. Olha, temos mais bombeiros aqui. A primeira casa que eu quero visitar tá chegando. Deixa eu fechar a minha janela pra eu ficar um pouquinho mais seguro. Mas aí também eu não posso avançar a câmera, né? Opa, é aqui, é aqui. A gente vira aqui. E aí a gente vai parar o carro na primeira casa. Tomar cuidado. Aqui, ó. Essa é a primeira casa que a gente vai visitar. Hum, a garagem tá aberta, hein? Que delícia. Olha, já tem um cara ali. Dois. São só eles? Acho que são, viu? Bem, o primeiro já caiu. Opa. Eita porra. Que legal, hein? Nosso carrinho aí atraindo a galera no meio da floresta. Eu acho que eu vou pegar o machado. É o jeito. Vamos tomar. Nossa. O personagem tá triste. Eu não sei se isso tem alguma interferência. Acredito que não. E mesmo que você esteja triste... Você dá porrada. Olha. Olha, mano. Tá de brinques, cara. Tá de brinques. O pânico não ajuda muito também. Deixa ele desascrado. Fraco. Impreciso. Bombeirão com capacete... Opa. Olha, mano. Tem um se arrastando aqui. Vamos tomar cuidado. Feio. Cara, não sei vocês, mas isso aqui é a ação demais pra mim. Eu vou pegar essa bota militar. E o resto da roupa dele eu largo aqui. Vou dar uma olhadinha nos corpos também pra ver se tem relógios. Jaqueta de couro. E tem mais uns vindo ali. Tem um mapa anotado, cara. Eu vou pegar, peraí. Feio. Mapa anotado. Vamos botar na nossa bolsa. E também eu quero comer esse picles. A gente ficar mais de boa um pouquinho. É, Malissairos. Quanta... Quanta ação aqui com você, hein, cara? Meu amigo. Equipar nosso pé de cabra logo? Eu não quero ficar gastando machado, né? Garfo de jardinagem. Eu acho que isso não serve, não. É a pá. Olha. Tem uma moça aqui. Oi, moça. Nossa, você tá toda arrumadinha. Tá linda, hein? Pena que você está pobre por dentro. Senão eu sairia com você. Pois é. Calcinha preta ainda. Meu amigo. Pois é, cara. Tem pessoas que são podres por dentro. É triste. A gente tá com o galão na mão. Nossa, tá errado. Esse que era pra estar no carro. Vamos colocar esse galão aqui no nosso carrinho. E a gente vai dar uma olhada na casa. Eu acredito que não vai ter nenhum zumbi por aqui, porque... Aqui, pariu, véi. Eu ia falar que eu acredito que não ia ter nenhum zumbi por aqui, porque com a comoção que houve, não faz sentido. Mas parece que faz, sim. Por algum motivo... Parece que faz sentido que ainda tenha zumbi por aqui. É... Vamos trocar pro machado? Eu não tenho paciência de ficar matando no pé de cabra assim, né? Cara, que missão, hein? Opa! Relógio. Vamos botar na bolsa. E o jeans, tirar. Algum dia eu vou passar coletando todas essas coisas. Você vai ver só. Nós vamos fazer um episódio todinho só coletando as roupas do mapa. A gente tá com sede. Ainda bem que a gente tá perto da casa. E aí não tem muito problema. Eu tô com uma garrafa pequena. Era por estar com uma garrafa de... Água sanitária, tá? Famosa que boa. Vamos colocar aqui o nosso galão de combustível. Que era pra estar aqui desde o começo. E a gente, qualquer hora, vai passar no posto e encher o tanque desse carro. E encher as garrafas de combustível, cara. Olha. Mais um galão. E mais uma chave de fundo. Tem gente aqui. Ela tá com uma tesoura, mano. Olha, mano. Eu não gosto de matar eles perto da cerca. Porque eu sempre tô mudando. Eu sou ruim em matar eles perto da cerca. Por isso que eu não gosto, tá ligado? Mas se você é bom de matar eles perto da cerca, aí é contigo. 11 horas. Tem silver tape. Pega silver tape. Ah, ele tá tomando leite ainda. Nossa, achei que ele ia tomar mais rápido. Olha quanta coisa lá da hora. Vamos pegar a placa de metal. E o arame. O resto vai ficar aí. Não tem problema. Só que eu quero assistir o programa, né? Tem um programa agora meio-dia aqui. Não sei se essa casa vai ter TV. Espero que tenha. Acho que não vai ter, não. Se essa casa não tiver TV, eu vou ter que procurar outra. Poxa, essa casa não tem TV, cara. Olha aí, eu passei correndo, mano. Isso é loucura, porque... Pode dar B.O. Outra casa que não tem TV? Outra casa que não tem TV. Eu, sinceramente, não quero perder o programa, tá ligado? Eu preciso achar uma casa que tem TV, cara. Essa aqui tem? É, eu acho que eu perdi o programa, hein? Realmente eu perdi o programa. Ai, mano. Eu tô triste agora. Enfim. Perdemos a aula de carpintaria. Eu não queria ter perdido. Mas fazer o quê, né? Tem a opção de desmontar os móveis, ler livros por aí. E desmontar os móveis pra upar a carpintaria. Só que é muito mais prático quando a gente vê o programa numa casa, tá ligado? É muito mais prático. Se pá, a gente ainda pega, tá? Bora ver aqui. Sem nenhum desespero. Se tocar alarme também a gente tá fudido. E aí a gente corre pro carro e mete o pé daqui. Tem uma TV ali, ó. Tem uma TV, mas também tem uma horda vindo. Eita porra. É, não deu bom aqui pra nós, não. Finalmente a gente achou a TV, mas também a gente achou uma horda. Horda é uma coisa que eu não gosto de enfrentar, tá ligado? Você gosta, beleza. Mas eu não curto essa palavra. Horda. Uma palavra feia até, velho. Parece xingamento, né? Principalmente porque eles estão na vontade aqui de me jantar, tá ligado? Bora lá. E o personagem com pânico não bate. Primeiro já foi de vala. Segundo já foi de vala. Terceiro. Quarto. E quinto. Paca de manteiga eu vou pegar. Então, já que a gente... Esse policial é mulher? Tá parecendo um homem, não tá? E tá de calcinha e sutiã. Meu Deus. Nossa, o jogo se passa nos anos 80 já tinha gênero neutro. Ih, que visionário, velho. Tô sentindo cheiro de alarme, velho. Pelo amor de Deus. Tô sentindo cheiro de alarme. Ufa, entrei. Caraca, mano. Pisa no sofá não, velho. Sofá da pessoa. Olha, temos livro de sobrevivência. Eu acho que eu não tenho esse livro. E eu também vou dar um jeito de equipar um saco de lixo, tá ligado? Para a gente fazer esse trabalho aqui mais fácil. Bora pegar aqui o nosso pé de cabra. Vou deixar o banheirinho aqui, né? Não tem nada. Vamos aproveitar. Para tomar água. E encher a nossa garrafinha. Eu quero fazer esse episódio um episódio curto. Ou seja... Calça de denim, cara. Eu já tô usando a calça de denim? Eu tô usando jeans. Mas parece que não vai aumentar a minha proteção, não. Então eu vou colocar a calça de denim aqui na mochila. E o estojo de revólver no chão e ver o que tem. Tem munição de 38 e esse revólver M36. Que eu não vou pegar. Me desculpem. Limão siciliano. Vamos colocar aqui na... Hum... Eu vou pegar esse pote de sorvete. E o resto dessas coisas eu vou deixar aí. Grelha. Forma redonda. Isso, ó. Já deve estar ruim. Macarrão. Não fresco. É. Primeira casa aqui. Observada. Eu acho que dá tempo da gente olhar a outra casa. Eu quero fazer um vídeo mais curto. Com umas meia hora, pelo menos. Então a gente vem aqui no carro. Olha. Passa o livro. Máscara de solda. Placa de metal. Relógio digital. Revista. Serrote. Silver tape. Óculos de leitura. Nossa, mano. Quatro chaves de fenda aí não, né? Também. Passa pro carro. Botas militares. Arame. Calça de denim. E eu quero pegar uma chave de fenda. Ok. Dá tempo da gente ir em outra casa aqui. Espero que eu não tenha mais hordas. Essas caixinhas de correio aqui tem chance de vir em revista, tá? Não deixa ela sem olhar, não. Óculos de leitura. Lama de Deus. Ufa. Temos aqui um quarto. Calça. Vamos usar tributo. É ruim. Então deixa ela lá. Geladeira. Temos tomate, manteiga. Eu vou deixar a manteiga aqui. E o tomate eu vou pegar. Chave de chevalho herniália. Então, um carro aqui perto dessa casa a gente já conseguiu a chave. Chevalho herniália. Depois a gente vai ter que pegar essa panela também, tá? Pra gente conseguir acumular água. Rádio Valutec. Revista. Eu vou pegar revista. CD, sei lá. Citações Filosóficas Rami. Beleza. Outra casa que não tem nada. Falta a gente olhar a garagem, né? A gente já vai fazer isso agora. Vamos comer alguma coisa? Tem sorvete. Bora comer. É bom, é calórico. A gente pode comer. Ah, é desse carro aqui, mas ele tá meio lascado, não tá? É, até que tá bom. Até que tá bom, não tá? Tá sem gasosa. Bom, a gente já tem mais um carro funcionando. É só colocar gasolina. Se a gente precisar, se a gente precisar abastecer... Tem um saco de lixo aqui. E uma chave de fenda. Eu vou pegar. Se a gente precisar... Tipo, se a gente não encontrou o gerador por agora, nem a revista. A gente pega esse carro, prende no fundo do outro e aí a gente vai até o posto e enche... E aí a gente vai ter um tanque extra. Peraí. Achei que tava aberto. Qual a chance disso tá aberto? Acho que nenhuma, né? Isso aqui fez um barulhão, cara. Só que eu acho que a gente já traiu a galerinha dessa região todinha, né? Então, tá meio de boa. Equipa nas duas mãos. Gerador já não tem. Chave de fenda. Bomba de ar. Chave inglesa. Martelo. Rastelo. Ô, mano, será que eu pego isso? Eu acho que eu vou passar pegando isso aqui outra hora. Uma caixa de prega eu vou levar. Lembrando que depois eu posso passar pra pegar esses lixos, essas ferramentas que eu não quero por agora. E eu posso fazer a limpa depois, né? Olha, tem uma galerinha ali, velho. Deixa eu ver se essa casa abre. Abriu. Eu acho que eu vou terminar o vídeo nessa casa aqui, tá? Tem TV. Tá, estão batendo em alguma coisa. Tem mais sorvete. É meio tenso esse jogo, né, velho? Dá uma tensãozinha. Eu vou pegar esse sorvete e colocar na minha mochila. Os armários estão vazios. Vamos olhar aqui a estante de livros. Tem um livro pra cristeza. E tem revista em quadrinhos. Eu vou pegar. Ele reduz cristeza pra caramba, velho. Nada na gaveta. Dá pra dormir aqui, hein? Um banheiro. Olha, tem uma garagem ali na outra casa. Na casa do lado. Onde tem essa galera cheia de zumbi. Galera, dá tempo da gente limpar, velho. Vamos limpar isso. E aí, a gente limpa essa casa. Encerra. E nos próximos vídeos vai ser a gente limpando essa região aqui. Esse quarteirão. E vendo o que tem dentro. De coisas boas. Olha, já tem zumbi vindo pra mim. Bora equipar nas duas mãos. Vamos comer esse limão todo? Olha. Tem dois vindo ali. Dois eu dou conta. De boa. Um pé de cabra. Relógio digital. Olha. Aqueles ali eu vou ver de machado. Estamos ficando cansados, mano. Isso não é legal, não. Vamos tomar uma vitamina? Ah, eu já estou com vitaminas aqui, ó. Vamos tomar. Vamos tomar. Vamos tomar. Vamos tomar. Vamos tomar. Ai, tem um vindo. Dois. Tem dois vindo. Nossa, tem um monte. Vem, motoqueiro. Tática de bater e andar. Bate e anda, bate e anda. Ai, meu Deus. O sono dele não passou. Vamos tomar aqui mais um pouco. Pra passar esse sono. Não vamos dar sorte pro azar. Ok. O sono voltou. Tome. Pado. Ok. Luva de cor. Meu amigo, bolsa. Se a minha luva for danificada, já temos uma substituta. Casaco com capuz. Tá tudo ferrado. Jornal. Vamos pegar. Eu quero ler alguma coisa nessas casas mesmo pra passar a nossa tristeza. Vamos pegar mais um sorvete aqui. E equipar o nosso pé de cabra nas duas mãos. Bom. Nossa, velho. Tem mais um bi aqui. Eu ia falar que a gente limpou uma parte da outra casa, que foi até bom. Então... Eu não sei. Será que eu vou logo naquela casa que os zumbis que abriram a janela? Acho que não. Jaqueta de couro. E tá em perfeito estado, velho. Perfeito estado essa jaqueta de couro. Depois eu posso vir aqui só indo nas geladeiras também e vá na comida, tá ligado? Tem mais um bi nessa casa. Tem dois ali no quintal. Eu vou largar aqueles dois ali e vou ir direto lá de cima. Tem dois indo por aqui também. Meu Deus. Não tem sossego. Não tem sossego. Quatro. Machado. Cinco. Cadê nossas pílulas? Acabou. Acabou nossas pílulas, velho. Tá embaçado, hein? Pra lá. Esse aqui vai morrer. Nossa. Eu falei que ele ia morrer porque ele tava meio distante dos outros. Eu não sabia que essa machidade ia matar. Nossa, o coitado aqui tá todo mordido. E tá sem calça. Meu amigo. Mano, a gente já vai se preparar pra passar a noite aqui então, velho. É o jeito. Já é 6h50 da noite. A gente tá cansado. A gente vai passar a noite na casa aqui, velho. Eu não vou nem... Não, eu tenho que olhar os corpos desses zumbis, mano. Vai que a gente acha alguma coisa boa. Tem jeans ali que eu não vou tirar, se desculpem. Relógio analógico de ouro. É, eu vou deixar essas porcarias aí apodrecer tudo, tá? Eu sei. Ah, eu tenho o costume de tirar. Pra não apodrecer. Com o corpo, mas não. Esse aqui a gente vai deixar apodrecer. Ó, tem mais um ali atrás. Eu achei que eu tava com o pé de cabra na mão. Bora equipar aqui, ó. Comer um pouquinho de sorvete. Cadê os danadinhos que estavam aqui? Tem uma galerinha ali, velho. Acho que a gente tá seguro. Só que aqui tem mais de um zumbi nessa casa, tá? Muito cuidado. Muito cuidado. Muito cuidado. Nossa, dinheiro no chão, velho. Dinheiro e cartas. E vinho. E salgadinho. Ha, ha, ha. Vamos comer esse salgadinho todinho. Refri. Nossa, mano. Geladeira tem frutas. É, aqui tá interessante pra gente passar a noite. Lata de cerveja. Ensopado. Macarrão. Na verdade é macarrão isso. E essa TV? Vamos desligar. Livro de pescaria. VHS. Esquadrão Z. Livro de costura. Engenharia elétrica. Eu acho que eu vou pegar. Pescaria volume 2. Eita, porra. É vento de tiro. Eu tô lascado. Revista de caçador. Isso aqui vai ser útil pra caralho, velho. Pena que não é a nossa amada revista de como usar geradores. Tem um bluepen aqui que eu não vou pegar. Mas é sempre bom encontrar o nosso querido bluepen. Livro de carpintaria 1. Engenharia elétrica. Pescaria 1. Eu peguei o 2? Se eu não peguei, eu vou pegar. É isso, guys. A gente vai só passar a nossa tristeza aqui. E aí a gente vai... Dormir. E aí a gente vai... Dar adeus e nos preparar pro próximo episódio, né? Fechei. Pessoal, tamo no style aqui agora. Tamo de pochete, velho. Olha aí. E a gente pode carregar mais um quilo. Muito bom, né? E aqui tem um radinho. Vamos ver as... As rádios que tem nele. Gente! Eu quero esse rádio. Automated Emergency Broadcast System. É o sistema de transmissão de emergência do governo, cara. Aqui... Com esse rádio aqui... A gente vai saber se... Se o helicóptero tá vindo doido. Bota fé? Bora sintonizar ela aqui, ó. Tá sintonizado, eu acho. Só que ele funciona mais é pela manhã, eu acho. 94.2, hein? Atenção, pessoal. O de 2.94 foi emitido. Previsão de hoje, temperatura média de 21 graus. Máximo é 23.9. Brisa leve, sudoeste. Céu limpo. Ou seja, não vai chover. Vai chover. Viu só? Ele dá a previsão do tempo. E dá a temperatura. E ele avisa se... Se o helicóptero tá vindo. Por exemplo, ele fala... Atividade aérea detectada. Pode desligar aqui. E aí a gente vem aqui e... Pega. Isso. Rádio Valutec. Boa. Bom. Vamos aqui comer mais um pouquinho de sorvete. Vamos abrir aqui, ó. Ó, tem um lençol, tá vendo? Beleza. Onde que é o interruptor dessa sala, velho? Aqui tá com muita luz. Não é possível, velho. Tá com muita luz. Eu não enxergo onde é o interruptor. Então, vai dormir com a luz acesa mesmo. Vamos colocar aqui, ó. Improvisar a cortina. A gente tá muito sujo de sangue, não tá? Mas não dá nada. Tá, ó. Vamos marcar aqui essa casa. Marcada. Falta a gente só olhar a garagem dela. E aí a gente... Olha a garagem dela. E vai dormir. Será que tá seguro isso aí, velho? Acho que tá, hein? Olha aí. Cano. Vara de solda. Chave de fenda. Nada de bom. Então, beleza. Casa assegurada. Limpa. E aí a gente vai dormir. Já é 11 da noite. Próximo episódio. A gente vai limpar... Eu acredito que as casas daqui de baixo. Nosso carro tá aqui, né? A gente limpa as casas daqui de baixo. Aqui atrás tem alguma coisa. Acho que ainda tem um caminhozinho pra passar, né? A gente pode dar uma olhada ali depois. Só que eu acho que ali é a madeireira. E... A madeireira pode ser interessante a gente passar pra gente pegar croncos. Sem precisar cortar árvores. Mas a gente vai ter que lutar com os zumbis. É... Tá embaçado, não tá? E se a gente não achar nenhuma revista de como ler... De como utilizar geradores aqui? Aí a gente vai tá meio lascado. Enfim... Comenta aí o que você tá achando do Zomboid. Deixa dicas aí. Você que sabe. Comenta alguma coisa interessante. Não sendo comentário idiota, tamo aí. Bora finalizar aqui tomando um café. Enquanto o nosso personagem come sorvete. Come sorvetinho aqui, nego. Isso. 11h30 da noite. E aí a gente dorme. O quê? Dorme. Isso. Eu achei que não tinha a opção de dormir. Falei, como assim, velho? Prepara. Preparados. Nenhum barulho. 6h da manhã, 7h da manhã, 8h da manhã. 8h40 da manhã. Nada nos aconteceu. Bom. Martelo na bag. Rádio na bag. Pé de cabra nas duas mãos. Abacaxi fresco. Laranja fresca. Na mão. A gente vai ficar por aqui. E até o próximo episódio. Onde a gente vai limpar essas outras casas. E aí... Meio dia a gente volta aqui. Assiste o programa de carpintaria. E é sucesso e felicidade pra nós. Valeu. Não se esquece de se inscrever no canal. E deixar o like. E aí... E aí... Legenda Adriana Zanotto